Olá galera, tudo bem? Meu nome é Janaína, eu trabalho no Sesc na cidade de Ribeirão Preto e hoje eu venho fazer para vocês esse bocão que além de ser muito divertido, vai ajudar vocês com a escovação das crianças. Lista de materiais, EVA rosa, vermelho, uma escova de dentes, tesoura, 20 copinhos descartáveis de café, pita adesiva, cola para artesanato, um pedaço de barbante, régua, sacolinhas de supermercado. Bom, vamos começar fazendo pelos incisivos centrais. Imagina uma linha aqui no meio, a gente vai apertar essa linha para baixo e dobrar. Assim, fácil, né? Vem do lado de dentro fica mais amassadinho, do lado de fora fica retinho. Temos aqui um incisivo central e um incisivo lateral. Bom, agora que vocês já aprenderam a fazer os incisivos, vamos fazer a mesma dobradura, dobro ao meio, só que agora, essas duas laterais ficarão unidas ao meio. Dobro um ladinho, dobro o outro ladinho. Fácil, né? Olha só, pode um lado, segura e coloca um pedacinho de fita para segurar as duas pontinhas. Prende aqui, prende aqui, ok? Temos um conezinho, que será o canino. Bom, dentinhos em cima do EVA, vamos começar a colar. Passa cola em toda a borda do copinho. Assim. E segura um pouquinho. Muito bem, está pronto o lado para fazer a oclusão agora. A gente vai copiar isso do lado de lá do EVA. E para que funcione essa abertura, tem que manter uma distância necessária. E eu vou te explicar um jeito facinho, que não tem erro. É uma gotinha de cola em cima, no fundo do copinho, está vendo? Fundo. Mas é bem pouquinho mesmo, só a sujeirinha. Só para ele se manter no lugar até a gente fechar o EVA. Você já vai entender. Só um tequinho. Para ele ficar paradinho ali. E depois a gente vai descolar. Tá? Então, se puser muita cola, ele não vai soltar. Certo? Agora, quando eu fechar o EVA, ele vai grudar no lugar exato que você precisa para fazer a articulação. Tchau. 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 Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer o bocão, de brincar com o bocão. Foi muito divertido para mim também. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.